Olha, num mundo cada vez mais competitivo, chegar cedo ao mercado de trabalho pode ser uma vantagem decisiva. Certo, Zeca? Certíssimo. Quem busca formação de nível superior, mas não quer passar 4, 5 anos em sala de aula, tem alternativa. E qual é essa alternativa? O curso de tecnólogo. E quem explica melhor isso pra gente é o nosso consultor Max Geringer, emprego de A a Z. Muita gente pensa que um curso tecnológico é um curso de nível técnico. Não é. Por lei, o curso tecnológico tem nível superior, embora sua duração seja de 2 a 3 anos. Seu objetivo é o de formar especialistas em determinadas áreas. Especialistas como a Amanda. Ela não é médica nem enfermeira. Mas cuida de vidas. Formada pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, a FATEC, no interior de São Paulo, a jovem de apenas 23 anos é responsável pela manutenção das máquinas de hemodiálise desse hospital da cidade. Aos 21 anos eu estava formada já, empregada. Os cursos tecnológicos estão atraindo mais interessados a cada ano. Mais de 10% dos alunos matriculados em cursos superiores no Brasil já estão fazendo cursos tecnológicos. É uma explosão realmente. Hoje nós estamos passando por um apagão de mão de obra, né? Nós teremos uma falta de profissionais especializados nos próximos anos. O curso tecnólogo forma um profissional mais rapidamente pro mercado de trabalho. Eu queria que o emprego me procurasse, senão eu correr atrás de um emprego. Isso aconteceu. Essa é a parte clara da questão. Agora, vamos à zona cinzenta. Muitos tecnólogos reclamam que as empresas, ao selecionar candidatos, não estão dando ao tecnólogo o mesmo valor que elas dão ao bacharel. O professor Fabiano Cachito fez uma pesquisa com 350 empresas de São Paulo para investigar a aceitação do tecnólogo no mercado de trabalho. Existe ainda um grande desconhecimento por parte do profissional de recursos humanos do que é o curso tecnológico. Na disputa contra um candidato que estudou numa faculdade convencional, às vezes o tecnólogo sai perdendo. Se esses dois candidatos não tiverem nenhuma experiência profissional anterior, ainda há uma escolha pelo bacharel. O curso de tecnólogo não é recomendável para quem está há muito tempo numa área e deseja partir para outra área completamente diferente. Por exemplo, alguém trabalhou sete anos na área financeira e decidiu fazer um curso de gestão de marketing. Numa situação assim, o diploma pesará pouco, porque a empresa sempre dará preferência a candidatos com experiência anterior em marketing. O curso de tecnólogo também não é recomendável para jovens que estejam em dúvida quanto à carreira que desejam seguir. Nesse caso, o curso tecnológico iria reduzir o leque de opções futuras de emprego. Seria melhor o jovem optar por um curso mais generalista, como economia ou administração. Mas o curso tecnológico é altamente recomendável para quem já desempenha uma determinada função e deseja aprender mais sobre ela. Aí sim, o diploma vai se somar com a experiência prática e melhorar muito o currículo. É o caso de Maurício e Eduardo. Os dois já eram técnicos em mecânica e estavam empregados. E resolveram se especializar como tecnólogos na FATEC. Hoje, ocupam cargos importantes nessa indústria de autopeças de Sorocaba. Sou responsável por uma linha de usinagem dentro dessa empresa. Durante o curso de tecnologia, eu tive a oportunidade de viajar pela empresa três vezes para fora, duas vezes para a Europa e uma vez para o Canadá. Você ainda tem contato com seus colegas do curso de tecnólogo? Sim, alguns contatos eu mantenho. Estão todos empregados, né? A grande maioria está empregado. Quem não está empregado numa empresa privada, hoje trabalha por conta e estão muito bem. Finalmente, existem cursos tecnológicos bons e não tão bons. Por isso, primeiro, o interessado deve verificar se o curso é reconhecido no site do Ministério da Educação. Depois, deve avaliar se a instituição de ensino tem renome no mercado de trabalho, porque isso também pesa bastante. Eu acho que a aceitação do curso tecnológico vai aumentar muito. Foi uma boa decisão que você recomendaria para jovens de sua idade? Foi a melhor decisão possível. Eu estava no lugar certo, na hora certa, com o curso certo nas mãos. Em resumo, a diferença entre um curso superior de cinco anos e um curso tecnológico é o tamanho do alvo, o mercado de trabalho. Quem faz o curso mais longo poderá mirar em vários setores do alvo. Quem faz o curso tecnológico terá que acertar na mosca.